O serviço de transporte coletivo na cidade de Gurupi, no sul do estado, voltou a funcionar na última segunda-feira, dia 11, após quase três anos de ausência. Segundo a Prefeitura Municipal de Gurupi, nos próximos dois meses o transporte será gratuito para a população, numa forma de readaptação do transporte coletivo na cidade. Após enfrentar contratempos e atrasos, a cidade abriu concorrência para que uma empresa assumisse o transporte coletivo. Cinco linhas de ônibus com os nomes de cores vão atender os setores da cidade, operando das 6 às 23 horas. A frota conta com seis ônibus equipados com ar-condicionado e capacidade para 48 passageiros cada. As rotas incluem diversos bairros e setores da cidade, proporcionando maior mobilidade para os moradores. É esperado que cada trajeto tenha uma duração média de uma hora a duas, saindo e retornando ao centro de integração na rodoviária.